Olha o Fernandinho, olha o daí, saiu, vem o Fernandinho para a cobrança, é para o camisa 10, autorizado, cobrou, golaço, não, quase, quase passou, tirando tinta, eu confesso que vi essa bola no fundo da rede, a bola passou tirando tinta, da trave direita do Matheus Cobrança, incrível, o Fernandinho, ele pega muito bem na mão, para o Felipinho, tem o Dudu aí, se recebe, já passou, o Yardles pelo lado direito, Aldair, com a perna esquerda, puxou, para boa, para o Alisson, escorou, para o chute, o desvio no meio do caminho, Sorte do Matheus, foi na frente dele, fez muito bem, a gente costuma chamar no futsal, né Paulinho, o pivô, o Alisson fez muito bem, vem de novo Aldair, mas agora, em condição irregular, segundo, o lado para o Ferraninho, já tem aberto o Marquinhos, preferiu lá na esquerda, a bola para o Felipinho, o Felipinho recebeu e disse para o Léo, passa, só que preferiu tocar com o Marquinhos, bola sobrou de novo com o Felipinho, saiu, chute, pegou bem na bola, o Felipinho, a bola saiu, a esquerda, no gol do Matheus, é escanteio para o Maitá, e o Pereira está no gramado, Badarol, sentindo a perna direita, agora recebe o Esporte, ajudando o Esporte em São Gonçalo, e ajudando os jovens de São Gonçalo no campeonato, bola para o Tanque, quem sabe o primeiro, foi esperto o Tanque, ele tentou, encobrir o Tiel e todo mundo, fazendo, cumprimentando o Banco de reservas, cumprimentando o Matheus, porque o Matheus não, não deu um chutão, o Matheus fez um passe, bom, reta final de primeiro tempo, praticamente vamos, nos aproximar de um, de um goleiro que saiba jogar com os pés, hoje é essencial, o Felipinho tem condição de jogo, saiu de trás, boa jogada, quem sabe o primeiro do Maitá, para a área, o Fernandinho bateu, rolo, gol, 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 doutor de Porto Acre, o Iuri, melhor dizendo, sentiu uma lesão, e por isso, o Pereira começou a partida, Badarol, aí o chute do Marquinhos, defesa do Matheus, o rebote não vale nada, o Alisson está impedido, defesa, que chute do Marquinhos, mais uma linda defesa do Matheus, bateu bonito, muita gente na frente do Matheus, ele caiu firme, para fazer a defesa, no rebote, o Alisson estava em posição irregular, dois canteiros, confirmado, mais três minutos, de acréscimo da arbitragem, aí o levantamento, bola curta, a defesa fez o corte, Catatau é o último, jogador bateu direto, desviou, bola desviou na cabeça do Iarles, complicou a vida do Tião, mas que, conseguiu fazer a defesa, o Tião começou no banco de reservas, né, o Babau, foi titular, na Copa do Brasil, na Copa Verde, acabou perdendo a posição para o Tião, fez os jogos do futebol profissional, apenas o Florestão, e estamos no mês de março, não dos meses mais de voz, bobeou, a defesa, vai pintar o gol de empate, bobeada, do Douglas, a bola sobrou para o tanque, tirou, chutou, mas pegou muito embaixo, jogou por cima da meta do Tião, bateu cabeça agora, a defesa do Maita, Paulo, é, foi esperto no lance, vem ali o giro, o Ronzinho, em cima do Aldaitan, que tentou por elevação, vai pintar, quem sabe, o gol de empate chegou na cara do goleiro, defesa do Tião, chegada antes de um minuto, a boa jogada, começou com o Ruanzinho do tanque, o tanque acionou o Pedro, o Pedro fez um giro em cima, do zagueiro, do Douglas, quase, quase o gol de empate, começa bem demais, muito técnica de articular, o Ronzinho sente muita falta dele nesse momento. Aí, bola na frente, saiu de trás do Fernandinho, a bola para o Alisson, muito forte, Aldair faz o domínio, bateu direto, desperdiça, ótima chance de ampliar o placar, o Maita, Fernandinho gosta de fazer gol bonito, mas não é fominha, né, mostrou agora, deu um passe, poderia ter tentado enfrentar ali. Para o chute, de novo o Matheus, no rebote, salva de novo o Matheus! Vai virando personagem do jogo, esse goleiraço do Independência, Felipinho, no chute forte, no rebote, o Alisson tentou de novo o Matheus! Fazendo uma ótima partida, o goleiro do Independência, levantou e está tudo certo com ele, no choque com o Alisson! Terceira, estreia, né, Barbarão? Verdade, bem observado, camisa 11, não teve na sua melhor atuação, Alisson, recebe, devolve, vai pintar, um golaço, invadiu, tirou do goleiro! Gol, 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 Maita, gol, aço do Felipinho, ótima partida! Tentou de primeira para o Marquinhos, a bola volta ainda para o Aldaí, tentativa de passe para o Piscica, aí o Marquinhos estava sentindo, quando a bola chegou perto dele, rapidinho, ficou bom, índio! Cruzamento para o Alisson de cabeça! Matheus para fazer mais uma defesa, estava em posição regular, posição normal do camisa 9 do Maita, Kaká! Diego, para dar um acréscimo da arbitragem, é o Pedro! Invadiu, tem espaço, foi embora o Pedro! Boa jogada, vai pintar, vai, salve o Tião, no rebote, de novo o Tião, Catatau! Salva o goleiro do Maita! Recebe o abraço do Iales, dois milagres, fez o Tião, cara a cara, defesaças do goleiro da equipe do Maita.